Já sabendo que você vai ter esse estresse hídrico, já sabendo que você não vai poder ir lá irrigar e molhar e fazer tudo isso, é trabalhar em outro formato de canteiro, tá bom? Trabalhar com canteiro com volume de bateria orgânica maior, tá? Então só plantar no centro, tá? Só plantar no centro, tá? Só plantar no centro, então você coloca aqui 70 cm de biomassa de cada lado e planta só no centrinho ali, ó, só no centrinho, aí você consegue deixar aí por vários tempos, tá? Eu já passei mais de um mês, mais de um mês sem chuva e colhi horta com esse sistema. É mesmo. Mas aí vai ficar bem, bem assim, bem chiquinho. É, bem, bem, bem assim mesmo. É o montoeira de... É até uma sombrinha, né? É, o montoeira de biomassa e você vai botar lá no ninhozinho mesmo, tá? Porque por enquanto eu tô com isso aqui, mais ou menos, de biomassa e o cartelho tá levantado. É, aí o ideal é o cartelho bem baixo mesmo, bem baixo, côncavo, tá? Côncavo, bem côncavo, baixinho pra poder acumular ali no centro.